...o que eu achei muito criativo e muito bem aqui exposto. Tempos atrás eu estive apresentando, dando uma palestra na McKinsey, na Universidade de McKinsey, aliás, o Hélio Clomant esteve ali na ocasião, né, o Hélio Clomant? E algumas das figuras que nós ali apresentamos, não sei se talvez alguns de vocês estavam ali presentes, envolveu justamente essas caricaturas que o arminianismo tem sofrido ao longo dos séculos. E, infelizmente, um líder, um grande expoente do contexto evangelical brasileiro, ao fazer esta associação, chamando a Iurd de arminiana, de fato foi uma infelicidade. Não sei se isso foi feito intencionalmente ou não, mas, sem dúvida alguma, para as pessoas desavisadas ou para os incautos, de uma forma geral, isso acaba sendo uma situação muito, muito difícil. E, então, quero parabenizar aqui publicamente o doutor Ivan, pelas colocações muito sábias, muito propistas, muito perspicazes para esta noite. A nossa fala, ela vai um pouquinho na contramão, num certo sentido, né, da fala do doutor Ivan, no seguinte sentido, porque ele deu uma visão mais jurídica nesse aspecto, e nós iremos para uma parte mais eminentemente teológica, teológica e bíblica. Embora, obviamente, a fala do doutor Ivan, ela tem repercussões para as questões práticas. Aliás, eu creio que o doutor Ivan foi muito feliz em nos fazer repensar até que ponto a nossa teologia arminiana, ela não fica apenas na teoria, mas ela deve também partir para a prática, né. Então, essas questões são muito importantes. Aliás, pegando um gancho também na fala do nobre palestrante que me antecedeu, eu tenho ficado espantado por ver o crescimento do arminianismo no Brasil. Eu, nessa madrugada, eu vim de João Pessoa, na Paraíba, fiquei dois dias lá, dando uma palestra, numa Assembleia de Deus, uma igreja muito grande, e me maravilhei pelo interesse das pessoas sobre o assunto. Na quarta-feira, eu falei para cerca de 1.700 pessoas, mais ou menos, quarta-feira agora, né, e quinta-feira, ontem, o número caiu um pouco, acho que para mil, mil e poucas pessoas, 1.200 pessoas, mas enfim, muita gente, muitos deles assembleanos, batistas, a maioria, claro que, eu diria que tinha um perfil arminiano, outros calvinistas ali no meio também, graças a Deus por isso, mas eu fiquei feliz por ver como as pessoas estão interessadas neste assunto, nesse tema que envolve o arminianismo. Então, falarmos sobre os aspectos corretos, teologicamente adequados, ou biblicamente também aceitáveis, aquilo que de fato reflete o que é o verdadeiramente, o que é o verdadeiramente, o arminianismo, isso é importante porque nos ajuda a tirar ou acabar com estas caricaturas, estes estigmas que são feitos, esses retratos inadequados daquilo que chamaríamos de arminianismo clássico ou Wesleyan. Bem, mas eu quero tratar com vocês nesta noite sobre os fundamentos bíblicos da solteirologia arminiana. Frequentemente, pegando em um gancho na fala antecessora, sabemos que são feitas caricaturas não somente do arminianismo como um todo, e dentre essas tantas caricaturas, é dito com uma certa frequência que o arminianismo não tem fundamento, ele não tem embasamento bíblico. É apenas um pensamento humanista, antropocêntrico e uma série de outras coisas que não testou muito daquilo que o doutor Ivan muito bem colocou. Então, diante disso, eu quero tratar com vocês sobre alguns fundamentos bíblicos da solteirologia arminiana. Especialmente os cinco pontos que nós já conhecemos muito bem. Então, a minha intenção é falar sobre como o Arminio entendeu cada um dos pontos, que nós também chamamos de facts em inglês. E eu dizia na palestra na Paraíba que este título foi dado por alguns irmãos nossos dos Estados Unidos, de fala inglesa, e eles brincam ainda dizendo Against facts, there are no arguments. Ou seja, contra a face, não há argumentos. Mas, brincando, contra a supremacia hipotética do Arminianismo. Mas, quero então falar sobre cada um desses pontos. Vamos ver como o Arminio viu as questões que envolvem depravação total, eleição condicional, a graça resistível, a expiação limitada e a questão da segurança também em Cristo. E vamos depois ver alguns textos bíblicos que busquem fundamentar isso também na nossa fala. Ok? Então, aqui nós temos os cinco pontos. Busquei colocar imagens razoavelmente ou relativamente condizentes com aquilo que os temas sugerem. E aí, a primeira delas sobre a qual nós queremos falar é justamente o contexto ou o conceito de depravação total. Com relação à questão da depravação total, Arminio diz o seguinte, O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Essa questão é bem interessante, porque ela já desfaz um dos outros, dos vários inúmeros mitos, ou das várias caricaturas feitas contra o arminianismo, que é a de que o arminianismo tem no livre-arbítrio um dos seus centros teológicos. Isso não é verdade, porque quando lemos esse texto, obviamente apenas um exceto, um pequeno trecho do pensamento de Arminio, ele dirá claramente que o livre-arbítrio não pode fazer nada, ele é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer tipo de bem. Nós, arminianos, assim como os nossos irmãos calvinistas, cremos que o homem, num contexto de pós-queda, ele perde o seu livre-arbítrio. Só que no caso do calvinismo, a pessoa é primeiro regenerada, já que todos estão mortos em delitos e pecados, e nisso nós concordamos com os nossos irmãos calvinistas, mas as pessoas são regeneradas no calvinismo para depois, e só depois, então, poderem começar a crer. Já no arminianismo isso é distinto. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, todavia a graça preveniente, que vem da expressão latina preveniens, aquilo que vem antes, pre, antes, venens, o que vem, aquilo que vem antes, portanto, essa graça, ela antecede todas as nossas ações, todas as nossas melhores e quaisquer boas ações que possamos ter, elas só são possíveis devido ao auxílio constante e contínuo da graça sobre a vida dos pecadores. No contexto do arminianismo clássico, esta graça se manifesta especialmente por meio da pregação do Evangelho. Já no contexto do arminianismo wesleyano, nós temos uma manifestação dessa graça por meio da morte de Cristo na cruz, cuja graça é emanada, de algum modo, para toda a humanidade pecadora. De tal forma que todos podem responder favoravelmente a Cristo, ao seu apelo, ao seu amor, e assim sucessivamente. Mas quando nós falamos sobre a depravação total, eu creio que seja talvez importante nós definirmos primeiro o que não é a depravação total e depois mencionarmos um pouco sobre o que é a depravação total. Primeiramente, a depravação total não significa, o que não significa primeiramente a depravação total? Primeiramente, ela não significa que o homem é tão mal quanto ele poderia ser. Se o ser humano pudesse ser mal quanto de fato ele poderia chegar a esse estado, nós não seremos homens, nós seremos verdadeiros demônios. Então, a depravação total não aponta para esse sentido. Em segundo lugar, depravação total também não significa que as pessoas não podem ou não possam fazer coisas boas. Jesus, nos Evangelhos Sinóticos, ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito Santo, aqueles que lhe impedirem. Não é isso? E quando nós analisamos isso, nós vemos que a graça de Deus, ela capacita, ela possibilita que o indivíduo, mesmo afastado de Deus, ele possa proporcionar coisas boas às pessoas. Isso envolve a ação maravilhosa da chamada graça preveniente na vida dos indivíduos. Além disso, a depravação total também não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. A pessoa é tão depravada de modo que ela não tem a menor consciência de Deus. Não. Quando nós lemos textos, como Romanos no capítulo 1º e Romanos no capítulo 2º, fica-nos claro que mesmo o homem distante de Deus, afastado de Deus, ele tem um conhecimento de Deus por meio dos rastros ou pegadas que Deus deixou de si mesmo em toda a sua criação. É aquilo que nós chamamos ali de revelação geral, que aparece em Romanos no capítulo 1º, os dados que temos na natureza. Em Romanos 2, temos esta revelação, esta autorrevelação divina impressa na nossa consciência humana. De modo que nenhum de nós, seres humanos, mesmo os ímpios, são indesculpáveis diante de Deus por não tê-lo conhecido. E por que não são pessoas que têm desculpa com relação a isso? Por que não podem arrogar para si mesmas o fato de serem desculpáveis dos seus atos? Porque Deus claramente se autorrevelou na natureza e na consciência do ser humano. E aí, numa segunda parte, nós poderíamos, então, dizer o que significa a depravação total. Falamos um pouco do que ela não significa, mas, na verdade, o que ela significa? Significa que o pecado ele atingiu primeiramente a todos os seres humanos. Ela é total, porque atingiu a todos. Romanos 3, 23, dirá que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Em segundo lugar, depravação total significa que o pecado ele atingiu todo o ser do homem, extensivamente, e não intensivamente. Repito, nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, mas a depravação total aponta para o fato de o pecado ele ter afetado todo o homem, todo o ser humano, todas as áreas, todos os departamentos, todos os setores da vida do ser humano. Seu intelecto, o seu palavreado, os seus gestos, os seus pensamentos, as suas ações interpessoais para com, obviamente, não querendo ser redundante, já sendo para com o seu próximo e, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus. Agora, quando nós falamos de base bíblica para isso, eu separei alguns outros textos aqui, aqui pela, imaginei que isso pudesse acontecer. Eu coloquei alguns caracteres aqui em hebraico, como não tem a fonte, não adianta nada, então, não liguem aí para essas línguas estranhas que aí aparecem, mas ali era para estar algum texto ali hebraico, mas faz parte. Imaginei que quando eu trouxesse aqui, ele não faria leitura devido à ausência das fontes. Mas vamos lá. O primeiro texto que é o bem clássico, poderíamos citar vários deles, é o Salmo 51, versículo 5, que diz lá, Eis quem em iniquidade eu nasci. Aqui o texto hebraico diz, be, avon horarti. Avon, não tem nada a ver com aquela marca que nós temos de um produto aqui brasileiro, o nome é semelhante, mas a vona aqui aponta para a ideia de transgressão, de iniquidade, de mal mesmo. E ele diz, Eis que iniquidade eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. É interessante que Agostinho, aliás, Agostinho, que é um teólogo bem quiso também pelo doutor, escreveu sobre ele, eu creio que Agostinho ele é guardado das devidas reservas, ele é uma unanimidade no contexto teológico ocidental. É amado por católicos, por protestantes, tanto de alas, da ala calvinista como também da ala arminiana. Porque, querendo ou não, não somente o calvinismo ele é agostiniano, mas o arminianismo grosso modo também é agostiniano. A diferença é que Arminio ele irá beber mais um Agostinho jovem, enquanto que Calvino irá beber um Agostinho velho, um Agostinho mais maturo no seu pensamento ou no seu pensamento tardio, vamos assim dizer. Mas aí, por que eu citei Agostinho aqui? Porque a concepção que nós temos de depravação total e a leitura que nós costumamos tradicionalmente a fazer do Salmo 51, ela é derivada de Agostinho. E aí, Agostinho diz o seguinte no seu comentário aos Salmos que nós aqui citamos, mas acho que, opa, agora ele vai, deixa eu ver se ele vai aparecer ali, Ok, aí desconfigurou tudo, mas tudo bem, vamos lá. Por que razão Agostinho diz? Por que razão Davi diz que foi concebido em iniquidade se não porque contraiu o pecado original de Adão? Ninguém nasce sem contrair a culpa a pena. Olha só o que ele diz. E a partir da leitura de Agostinho é que nós mais ou menos grosso modo pegamos ali os seus caminhos, as suas sendas, as suas pegadas e passamos a compreender textos como o Salmo 51, versículo 5, como sendo uma referência ao contexto mesmo do pecado original, especialmente herdado por nós, seres humanos. Cabe fazer apenas uma pequena ressalva aqui, uma observação que eu creio que é importante, porque Agostinho diz que nós nascemos contraindo a culpa. isso não é necessariamente verdade no pensamento arminiano, porque o pensamento arminiano ele é múltiplo. Há arminianos que acreditam que nós herdamos tanto o pecado de Adão, toda a natureza decaída, como também a culpa. Mas há outra ala do arminianismo que diz que nós não herdamos a culpa. Isto, por exemplo, facilita a compreensão do porquê de as crianças se morrerem numa idade muito tenra, elas não dão para a enfermação salvas. Elas herdam a natureza pecaminosa, mas elas não têm culpa de si mesmas dos seus pecados. E, portanto, a graça preveniente lhes possibilita a salvação. De modo que todos aqueles que morrerem até antes da idade que nós denominamos de idade da responsabilidade, seja lá qual for essa idade, se até quatro anos ou cinco anos ou seis anos até hoje, os psicólogos, os estudiosos, os, né, as pessoas, os neurocientistas, eles não chegaram a um consenso no que tange a isso, mas a questão é que essa relação à ausência ou não da culpa na criança é que vai acabar separando o arminianismo nessas duas vertentes de uma forma geral, tá? Por isso que eu creio que seja importante a gente fazer essa menção. Além disso, nós temos um texto clássico, um outro texto clássico quanto a isso, agora como eu coloquei só em português mesmo até a transliteração teve desconfiguração. Outro texto eu creio que seja o mais emblemático é Romanos capítulo 3 versículos 10 a 18 que diz como está escrito nos seus caminhos a destruição e miséria desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse texto ele nos mostra que o homem sofreu o impacto do pecado em várias áreas da sua vida eu destacarei aqui pelo menos cinco áreas as quais inclusive já previamente mencionei. Primeiramente ele sofreu um impacto na sua mente conforme podemos verificar no versículo 11 parte A não há quem entenda e a forma verbal aqui do texto grego ela aponta para a ideia de alguém que continuamente não entende ela não entende constantemente e como ela pode entender a Deus e as coisas de Deus ela só pode fazê-lo se a graça de Deus estiver agindo sobre a sua vida tal como Arminio sempre ensinou nos seus escritos ou seja a teologia de Arminio diferentemente do que os seus opositores têm atribuído a ele ela não é antropocêntrica mas é cariscêntrica vem da palavra grega rares ela é centrada na graça visto que para Arminio para os remonstrantes que o sucederam para os arminianos clássicos e weasleyanos nós não podemos fazer absolutamente nada se a graça de Deus não vier primeiro ao nosso encontro habilitando-nos capacitando-nos iluminando-nos a dar-nos vários passos em direção a Deus nós só podemos fazer isso porque Deus deu antes um ou vários outros passos em nossa direção se Deus não vier primeiro ao nosso encontro certamente nós jamais iremos ao encontro dele então o homem sofre primeiramente o impacto na sua mente em segundo lugar esse texto de Romanos ele nos diz que o homem ele sofre também o impacto nas suas ações é o que diz o versículo 12 não quem faça o bem mais uma vez a expressão grega que nós transliteramos a ideia de alguém que continuamente faça o bem a ideia não há ninguém que continuamente faça o bem então nós só fazemos o bem quando a graça de Deus nos habilita ou nos capacita a fazê-lo eu vou ver se eu vou tentar correr um pouquinho aqui porque eu separei vários textos mas eu estou um pouco preocupado aqui com o horário eu não sei até quando eu posso ir até umas nove e meia né por aí ok tá bom eu venho aqui porque eu acho que eu vou acabar até o meu horário em terceiro lugar nós temos também o pecado impactando as palavras do ser humano isso aparece nos versículos 13 e 14 a garganta deles é sepulcro aberto com a língua a urda e engano o veneno de víboras está nos seus lábios e assim sucessivamente ou seja no palavreado do indivíduo o pecado ele também afetou todas estas questões e todos estes aspectos em quarto lugar o pecado também afetou o homem nos seus relacionamentos sociais versículos 15 a 17 envolve um pouco daquilo que foi falado pelo doutor Ivan antes são seus pés velozes para derramar sangue a violência para o próximo não feita necessariamente quando há assassinatos mas quando pessoas de boa fé ou mais inocentes são enganadas por lobos vestidos de ovelhas como foi muito bem aqui colocado quando pessoas usam um sistema da religião para que em nome de Deus possam tripudiar em cima daqueles que com boa fé querem temer a Deus e servir-o de uma forma adequada honesta de uma forma geral então isso envolve aquilo que foi dito na primeira fala desta noite e por fim eu diria que o mais importante de tudo embora todos estes elementos estejam interrelacionados o pecado ele também afetou acima de tudo o nosso relacionamento para com Deus isso aparece no versículo 18 não há temor de Deus diante de seus olhos então esse é o estado do ser humano sem Deus o estado do ser humano que não pode fazer nada de si mesmo de ir por si para ir até Deus salvo se Deus não vier ao seu encontro antes por meio da sua graça a qual nós denominamos de graça prevenente nome este que é empregado por Arminio mas que não surge com ele ele surge muito possivelmente segundo grande parte dos estudiosos mais uma vez com Agostinho mas vamos lá além disso nós queremos já partir para o outro tema e queremos ir agora para a questão da eleição condicional vejamos o que Arminio tem a dizer sobre o sentido ou conceito de eleição condicional Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus pela qual ele sabe ele Deus desde toda a eternidade que tais indivíduos por meio de sua graça preventiva creriam e por sua graça subsequente perseverariam e do mesmo modo pela sua presciência ele Deus conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam aqui tem um elemento muito importante porque cabe-nos aqui observar que entre os arminianos há pelo menos dois tipos diferentes de concepções sobre a eleição condicionada a fé primeiramente nós temos a chamada eleição individual nesta que é na verdade a retratada aqui por Arminio Deus ele elege individualmente para a salvação com base na sua presença da fé de cada um e assim ele predestina para a vida eterna já na concepção da eleição corporativa a eleição para a salvação ela é principalmente da igreja como povo e abrange os indivíduos apenas em união de fé com Cristo que é o verdadeiro escolhido e como membros de seu povo e aí uma vez que a eleição do indivíduo ela deriva da eleição de Cristo e do povo corporativo de Deus os indivíduos tornam-se eleitos quando creem e permanecem eleitos apenas enquanto continuarem crendo em Cristo então aqui nós temos um alimento muito importante porque frequentemente e eu se tiver tempo eu voltaria a falar sobre isso no nosso último ponto frequentemente os arminianos são acusados pelos nossos irmãos calvinistas e desta vez com razão e nós temos que ser justos e honestos na nossa fala são acusados com razão de serem incongruentes ou inconsistentes na sua maneira de defender a eleição condicional porque se a eleição para a salvação no arminianismo ela se dá com base na presença divina da fé e nesta presença divina na permanência da fé como que a pessoa pode perder a salvação se Deus previu que o sujeito creria em Cristo e ele previu que ele permaneceria crendo como que a pessoa pode perder a salvação se ela perde a salvação então Deus ele teria errado ele teria se equivocado na sua presença afinal de contas ele previu frequentemente os calvinistas nos dizem peraí vocês não dizem tanto que a eleição se dá com base na presença da fé a fé prevista ou antevista então como que uma pessoa pode perder a salvação se Deus a preconheceu desde a eternidade passada e aí é que envolve algo sobre o qual nós vamos falar logo logo pelo menos no nosso quinto e último ponto buscaremos falar sobre isso porque para Arminio existem duas classes ou duas categorias de cristãos não existe um único cristão para Arminio mas existem duas categorias existe o crente que poderíamos denominá-lo de crente verdadeiro e existe o eleito esse eleito é aquele a quem Deus preconheceu que creria em Cristo e permaneceria crendo em Cristo até o final da sua vida terrena este não pode perder a sua salvação agora o crente este pode porque Deus preconheceu que ele creria em Cristo mas não preconheceu que ele permaneceria crendo em Cristo até o final da sua vida ambos são verdadeiros crentes só que aí parafraseando o pensamento de Arminio já estou aqui adiantando o quinto ponto mas Arminio diria embora todos os eleitos sejam crentes nem todos os crentes são eleitos essa é uma questão interessante e nós já voltaremos a falar sobre ela daqui a pouco ok mas é importante ressaltarmos aqui que a eleição condicional em Arminio se dá com base na condicionalidade da fé prevista e aí quando nós vamos para um texto que ajude-nos a corroborar isso nós temos aqui o texto clássico de Romanos capítulo 8 versículos 28 a 30 que diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou ok? então perceba nesse texto especialmente no versículo 29 que a predestinação ela é subordinada ao que? ao conhecimento prévio de Deus né? os predestinados são os previamente conhecidos todavia sabe-se lá porque cargas d'água via de regra com raras exceções quando normalmente reitero com raras exceções um calvinista cita esse texto de Romanos 8 versículos 29 e 30 ele pula essa parte que diz aos que os que de antemão Deus conheceu ele também predestinou ele já vai para o predestinou ele diz ou chamou justificou justificou ele glorificou inclusive alguns nobres expoentes do calvinismo no nosso contexto midiático brasileiro eu não sei o que ocorre aí mas quando eles vão citar Romanos 8 e 29 eles não citam os que Dantes conheceu eles já vão direto para o predestinou né? eu não sei porquê mas vocês já devem imaginar porquê agora é interessante nós vermos aqui e de antemão eu peço desculpas porque eu creio que nós não teremos tempo hábil para ver aqui alguns elementos exegéticos importantes aqui em razão do horário mas aqui o termo proegno que tem relação com o termo grego prognoso que envolve aqui a palavra de antemão conhecer o proegno que nós ali colocamos no início do versículo 29 ele tem recebido as mais variadas interpretações Calvino por exemplo ele vai entender que aqui o conceito é de adoção aos que Deus adotou o conceito de prognóstico aqui para Calvino ele tem um sentido de adoção algo que não tem nada de sante isso mostra uma certa exegésia na compreensão do texto agora quando nós analisamos o contexto de prognóstico não somente em fontes bíblicas esse termo aparece cinco vezes no novo testamento em todas elas o sentido de prognóstico envolve a ideia de conhecer previamente ou conhecer de antemão mas como eu não terei tempo de mencionar esses textos eu quero também trabalhar aqui ainda que sucintamente textos que envolvam o termo ou a terminologia prognóstico em fontes também extra bíblicas só para nós entendermos que na maioria esmagadora das vezes se não em todas em que o termo prognóstico ocorre ele ocorre com o sentido de conhecer de antemão tal como nós arminianos frequentemente o interpretamos e entendemos ser a interpretação mais adequada mais exegeticamente correta no contexto escriturístico então por exemplo na septuaginta no texto apócrifo de sabedoria capítulo 6 versículo 13 vejam como aparece o termo prognóstico diz lá a sabedoria vai ao encontro dos que a desejam dando-se a conhecer de antemão aqui aparece o verbo prognóstico prognóstico dando-se a conhecer de antemão é a ideia de um conhecimento de antemão ainda no livro de sabedoria capítulo 8 versículo 8 lemos a sabedoria prevê prognóstico é o mesmo termo prevê sinais e prodígios e os fins das épocas e dos tempos depois nos pais da igreja quero citar apenas um caso aqui o pastor de Ervas no quarto mandamento 34 ele diz e tudo sabendo de antemão a expressão sabendo de antemão vem de prognóstico e tudo sabendo de antemão ele Deus conheceu a fraqueza dos homens e a esperteza do diabo em fazer o mal aos servos de Deus e exercer sua malícia contra eles então percebam que historicamente tradicionalmente o termo grego prognóstico ele tem aqui relação com a ideia de conhecer de antemão é tão simples quanto de modo que quando nós vemos uma interpretação que destoi desta aqueles que amou de antemão frequentemente nós vemos isso em comentários calvinistas amou de antemão elegeu de antemão aliás com uma coisa um tanto redundante aos que elegeu algumas traduções ou paráfrases calvinistas trarão aqueles que ele determinou de antemão a estes predestinou quer dizer você está trocando seis por meia dúzia é a mesma coisa que está sendo dita ali não faz sentido agora um segundo texto também conhecido um texto clássico teríamos ainda um terceiro texto de Efésios mas enfim não entrarei nele é o texto de 1 Pedro no capítulo 1 versículos 1 e 2 que aparece também aqui o texto clássico Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia Capadócia Ásia e Bitínia eleitos segundo a presciência de Deus Pai o grego ele diz aí eu coloquei com uma transliteração obviamente bem simplificada ele traz eclectos cataprognos inteopatros eleitos segundo de acordo com a presciência de Deus Pai então percebam que a eleição ela se dá com base na presciência divina segundo ensina o arminianismo e ao que nos parece esta de fato é a explicação mais bíblica para isso não somos eleitos para a salvação devido a algum decreto incondicional ou arbitrário eu melhor o colocaria para a salvação e para a perdição mas esta eleição se dá de forma justa com base na presciência divina ou da fé ou da incredulidade e se a pessoa Deus preconhece que ela crerá e permanecerá na fé ele é um eleito para a salvação e se Deus preconhece que ele não crerá ou crerá apenas inicialmente mas não perseverará na fé esta pessoa então ela será destinada a perdição eterna ao inferno então parece-nos que esta é uma descrição mais bíblica sobre esta questão um terceiro ponto envolve a expiação ilimitada nome este que também nomeia o livro que escrevi sobre o assunto a expiação ilimitada pela editora Reflexão talvez alguns de vocês tenham ouvido mas vejamos o que Armínio diz sobre a expiação ele diz é preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada e declaro que ela foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos aqui nós temos uma particularidade bem interessante na percepção de Armínio o que ele chama de redenção obtida envolve o conceito de que Jesus ele morreu por toda a humanidade sem exceção isso envolve aquilo que nós chamaríamos hoje de provisionamento de salvação quando Jesus ele morre na cruz isso é importante dizer nenhuma pessoa é salva automaticamente a morte de Jesus na cruz de per si não salva a ninguém porque o que nos salva é a fé em Cristo fé é esta possibilitada pela graça então a redenção obtida ela é obtida para todo mundo universalmente para todas as pessoas sem exceção mas por que a redenção apesar de ser obtida para todos ela não alcança todos eficazmente ora porque ela é condicionada a fé então ela é obtida para toda a raça humana mas ela só é aplicada na vida daqueles que creem em Cristo ok essa é a diferença do pensamento que nós encontramos aqui em Armin e aí nós temos alguns textos eu coloquei ali poxa acabei lendo acho que não coloquei para vocês acompanharem né bom o texto está aqui peguei dois textos clássicos aqui depois temos alguns outros mas vamos lá os dois textos de João do evangelho de João primeiro deles João capítulo 1 versículo 29 no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e depois nós temos o clássico João 3,16 que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna aqui cabe uma observação importante quando diz lá que tira para essa expressão roaio que ela transmite a ideia de um presente contínuo de modo que uma tradução alternativa perfeitamente adequada que segue o grego seria a seguinte no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo isso é interessante porque nós imaginamos que a obra da expiação de Cristo ela só se dá na cruz não é assim que nós normalmente entendemos ela se dá a partir da cruz mas segundo João e seguindo mais de perto o texto grego ela se dá já quando dá encarnação porque quando Jesus ele se faz homem quando logo se faz homem o processo da expiação dos pecados da humanidade mas especialmente daqueles que creem ela já tem o seu início e é por isso que João ele emprega o verbo na forma de um presente contínuo ele está tirando o pecado do mundo porque a partir do momento em que as pessoas criam em Cristo durante o período do seu ministério público aquelas pessoas já começavam a ser salvas e a ser importante abençoadas por Deus e esse processo todo soteriológico salvífico ele seria consumado por excelência o ápice o auge desse ministério de Cristo ele se consumaria na cruz do Calvão aqui nós temos algumas questões aqui eu não vou entrar em todas elas porque nós não teremos tempo então eu terei que pular aqui alguns assuntos mas com relação a questão de cosmos eu creio que é muito importante eu tenho dito isso até em alguns debates em outras situações mas existe alguns alguns lexicógrafos aqui gregos que irão nos dizer o sentido de mundo tanto em primeiro ou melhor dizendo em João 1.29 como em João 3.16 por que eu estou citando isso? frequentemente nós vemos autores calvinistas dizerem que em João 3.16 o mundo é mundo dos eleitos aliás John Owen na sua famosa obra sobre a morte de Cristo que foi escrita é uma condensação da sua obra originalmente escrita em inglês foi traduzida depois para o português ela foi bem abreviada e publicada pela editora Pes que é tem um guias bem fortemente calvinista John Owen quando ele vai parafrasear João 3.16 ele vai dizer que Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que ele deu seu nome e gênero tal, tal, tal aí ele continua mundo dos eleitos só que quando nós lemos alguns dos principais dicionários de grego eu citei eles aqui por exemplo Eduardo Robinson ele vai dizer que mundo aqui em João 3.16 e também João 1.29 mas nos interessa aqui João 3.16 ele dirá que é uma metonímia para os habitantes da terra os homens a raça humana ou seja é todo um S.D. Bloomfield ele vai dizer que é metonimicamente falando uma referência aos seus habitantes isto é os habitantes do mundo a raça humana Joseph Henry Toyer que tem o seu clássico a Greek and English lexicon of the New Testament ele vai dizer que mundo refere-se aos habitantes da terra os homens a raça humana Herman Kramer ele vai dizer que é a humanidade índia Marvin Vincent ele vai dizer que se refere a soma total da humanidade existente no mundo a raça humana Horst Baus e Gerhard Schneider vão dizer que se refere ao mundo afastado de Deus ou seja toda a raça humana então perceba que essa ideia de que Deus avou o grupo dos eleitos de tal maneira que enviou Jesus para morrer por eles não tem a menor consistência em termos do texto grego mas infelizmente eu não tenho condições de trabalhar os outros pontos permitam-me pular alguns outros itens que eu tinha aqui para avançarmos nos demais depois nós podemos disponibilizar para vocês caso se interesse os slides vamos para a raça resistível ok vamos ver o que Arminio tem nos dizer sobre a graça resistível toda a controvérsia perdão toda a controvérsia sobre a graça se reduz a solução desta questão a graça de Deus é uma certa força irresistível ou seja a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça irresistível ou não com relação a este tópico creio eu de acordo com as escrituras que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida quero só fazer aqui um adendo aqui pedir desculpa porque minha voz eu estou ainda passando por um processo de convalescência de uma gripe forte e eu fiquei falando em palestras e dando aula a semana inteirinha então minha voz já é naturalmente um pouco um tanto quanto pouca mas ainda estou um tanto quanto debilitado aqui então por isso eu peço sinceras desculpas por isso tá bom por isso que eu estou com água aqui direto tentando ver aqui mas me perdoem sinceramente por isso Arminio ele toca naquilo que eu diria que é o ponto nevralgico da distinção entre o calvinismo e o arminianismo ele diz o seguinte a diferença do meu pensamento para com aqueles que se distanciam dele envolve não se nós aceitamos a graça como um elemento importantíssimo ou imprescindível para a salvação a questão é essa a questão muito obrigado Deus abençoe obrigado viu a questão é se esta graça ela é irresistível ou não é o modus operandi da graça ela pode ser resistida ou não pode ser resistida e Arminio irá dizer bem pelo que nós encontramos nas escrituras portanto o pensamento de Arminio ele é fundamentado na bíblia ele não baseia o seu pensamento em paz da igreja nesse aspecto não baseia em Agostinho nos Escolásticos em quaisquer outros pensadores ele diz por aquilo que eu leio ou li na bíblia eu descubro que as pessoas podem frequentemente elas resistem ao Espírito Santo e aí obviamente nós concordamos 100% com Arminio nesse ponto eu quero citar alguns trechos que nos ajudam a corroborar isso primeiramente Isaías 65 versículos 2 e 3 estendi as minhas mãos todo dia ao povo rebelde que anda por caminho que não é bom seguindo seus próprios pensamentos povo que de contínuo me irrita abertamente eu coloquei aqui o hebraico porque o hebraico é engraçado tem uns idiomatismos idiomatismos perdão no hebraico que são muito interessantes e aqui esse conceito de me irrita abertamente em hebraico aparece a expressão ou seja eles me irritam na minha cara que envolve a ideia de face ou rosto ou seja eles me irritam e me irritam descaradamente na minha cara na minha frente é o que diz o texto hebraico sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos então percebam que nós temos um dos textos mais contundentes da bíblia eu diria e do velho testamento particularmente que favorece o conceito da graça existível o povo de Javé o povo de Deus Israel mesmo sendo o povo do pacto o povo da aliança é um povo que continuamente é isso que dá a entender aqui o termo hebraico tamid é algo que é feito constantemente então Deus escolhe Israel como seu povo particular do pacto mas este povo constantemente ignora os seus apelos e constantemente irritava Deus na sua cara é o que diz o texto se isso não é resistir a graça divina eu não sei mais o que pode ser isso é uma resistência clara a graça divina e aqui nós temos também o verbo mar e sin que envolve a ideia de irritar ou de provocar a ira envolve a ideia de um verbo que ele tem uma característica causativa isso aqui é um detalhe linguístico enfim em hebraico mas que envolve a ideia de irritar de uma forma contundente irritar para valer e quem fez isso com o próprio Yavé foi o próprio povo de Yavé o próprio povo de Israel um outro texto que nós também aqui encontramos bem clássico eu diria também é o texto de Mateus 23 37 cujo paralelo encontra-se em Lucas 13 34 que diz Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas mas vós não o quisestes esse texto nós o encontramos com uma ligeira variação no texto paralelo de Lucas 13 34 como nós mencionamos aqui é interessante muitas características nesse versículo que apontam para o fato de Israel mais uma vez rejeitar a Jesus e a sua mensagem salvífica várias vezes é o que diz aqui o termo quando nós encontramos o adverbo poçaques várias vezes quantas vezes eu não quis fazer isso eu quis reunir-vos várias vezes e aqui o texto no seu contexto ele tem uma característica soteriológica este reunir ele envolve uma ideia salvífica Deus quis salvá-los ele quis abençoá-los ele quis trazê-los para perto do pai mas eles não quiseram só que aqui nós temos um outro detalhe curioso conforme nós vamos analisando o texto até mais adiante frequentemente nós arminhamos até mesmo nós eu diria que frequentemente erramos quando interpretamos esse texto porque nós isolamos Mateus 23 versículo 37 do seu contexto se nós nos dessemos ao trabalho de ler até o versículo 39 que encerra o capítulo 27 nós veríamos uma coisa interessante olha o que diz o versículo 39 aqui de Mateus 23 desde agora não me vereis mais até que digais bendito que vem o nome do Senhor e aqui essa partícula nós colocamos ali a partícula AN C ela é interessante porque ela transforma a declaração de Jesus em uma declaração contingente ou seja vocês me resistiram até agora mas vocês não precisam me resistir para sempre vocês podem deixar de me resistir vocês podem aceitar a mensagem que eu estou trazendo a vocês em outras palavras essa rejeição de Israel de Jesus ela não é incondicional como talvez alguns poderiam lê-la ou entendê-la isso pode mudar a partir do momento em que eles aceitassem ali a Cristo e portanto a sua mensagem é isso que nos diz o texto aliás o verbo em seguida que aparece mas nós não quisesse estudo e no versículo 39 quando ele diz até que digais bendito que vem em nome do Senhor Jesus está dizendo por enquanto vocês me rejeitaram mas se vocês disserem bendito que vem em nome do Senhor isto é me verem como alguém que vem em nome do Pai vocês serão salvos vocês serão abençoados e vocês podem agir desta forma não há uma eleição incondicional sobre vocês ou uma reprovação incondicional que os impeça de virem até mim vocês podem mudar a situação de vocês se vocês crerem em mim e na minha mensagem é o que diz o contexto de Mateus 23 versículos 37 a 39 ok bom eu quero pular aqui não vou ler outro texto vamos direto já para vamos direto para a segurança em Cristo ok diz Arminio sobre o conceito da segurança em Cristo uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro de seus limites não apenas a fé mas igualmente a perseverança na fé e uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que crerão posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas esse ponto é muito importante no pensamento de Arminio eu gostaria de frisá-lo aqui crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas e aí ele conclui é impossível para os crentes enquanto eles permanecem crentes cair da salvação aqui eu volto aquele assunto que eu já havia falado na introdução da nossa conversa nessa noite quando nós falamos da questão da perda da salvação no Arminianismo nós Arminianos frequentemente pisamos na bola e os nossos irmãos calvinistas lançam isso no nosso rosto com grande frequência e eu diria até que com razão porque eles nos acusam de sermos incongruentes ou inconsistentes ou ainda contraditórios no nosso pensamento no que tange a eleição porque nós apregoamos que Deus elege para a salvação com base na presença da fé mas ao mesmo tempo paralelamente afirmamos a perda da salvação a possibilidade da perda quer dizer se Deus ele elege o indivíduo tendo como critério o fato de que este crerá em Cristo e ele permanecerá crendo em Cristo até o fim e Deus previu isso desde a eternidade passada então esse indivíduo ele não pode perder a salvação caso contrário a presença divina se enganaria o que seria absolutamente inadmissível imaginar que Deus se equivocasse no seu conhecimento no seu prévio conhecimento de todas as coisas especialmente deste assunto que envolve a fé e a incredulidade e é aí que os calvinistas eles têm razão mas em que pontos os arminianos por exemplo se equivocam eles se equivocam por não conhecer o pensamento de Arminio que eu volto a repetir aqui na nossa fala deixa eu ver se está para colocar aqui crentes isso aqui deve ser sublinhado crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas para Arminio crentes são aqueles que tiveram experimentaram a regeneração nasceram de novo foram salvos sem dúvida alguma mas Deus ele os pré conheceu como crentes apenas até um determinado momento de suas vidas aqui na terra mas depois desse momento estes indivíduos apostataram a fé abandonaram a fé portanto Deus não preconheceu que eles morreriam enquanto crentes mas morreram como apóstatas como pessoas que abandonaram a fé neste sentido estes indivíduos sim eram salvos mas ao morrerem num estado numa condição de apostasia perderam a salvação o mesmo o mesmo não se pode dizer dos eleitos porque os eleitos Deus preconheceu que creriam em Cristo e preconheceu que permaneceriam crendo em Cristo até o final então estes de fato não tem como cair da graça usando aqui a terminologia do próprio teólogo lamês jacorque então essa é uma distinção muito importante que eu chamo a atenção de vocês e eu quero aqui deixar claro que muitos teólogos e pensadores arminianos não concordam necessariamente aqui com armínio no que diz respeito a esse tipo de pensamento aliás alguns calvinistas quando sabem desse tipo de distinção entre essas duas classes de cristãos no pensamento de armínio isto é os crentes que são os que podem apostatar se apostatam e perdem a salvação e os eleitos que não irão se apostatar da fé quando ocorre toda essa questão com todo esse pensamento os calvinistas reiterando aquilo que eu disse eles tem razão no que diz as feito a isso eles tem razão em nos criticar mas o problema é que eles dizem o seguinte qual é o fundamento bíblico para entender a existência ou que dê materialidade a essa distinção a essa classificação dupla entre crentes e eleitos e aí nós cristãos arminianos nós admitimos que nós inferimos isso do texto bíblico olha nós não fazemos teologia apenas com base em dados que estão 100% claros e cristalinos na vida senão seria a nossa fé cristã seria impraticável se tudo tiver ali 100% sem a menor dúvida nós não teríamos como construir a nossa teologia tem muitos elementos que nós inferimos agora eu creio que a posição de Arminio ela apesar de não ser perfeita ela é muito mais coerente com os dados das escrituras do que a posição calvinista e eu explico por que porque para o calvinista o sujeito que perdeu a salvação entre aspas o apostatório da fé ele na verdade nunca foi crente o que para mim não faz o menor sentido como que uma pessoa ela pode perder algo que ela nunca teve equivale a dizer olha o sujeito se divorciou mas ele nunca foi casado quer dizer como que você se divorciou se você nunca foi casado se nunca houve casamento nunca houve divórcio também é uma questão lógica então só abandona a fé só apostata da fé aquele que um dia abraçou essa mesma fé então nesse ponto a meu ver o pensamento de Armínia ele é muito mais coerente pessoas que se tornaram apóstatas um dia abraçaram a fé mas porque não eram eleitas e não eram eleitas porque Deus não as predestinou incondicionalmente para ser como ocorre no calvinismo não foram eleitas porque Deus não preconheceu que elas não permaneceriam crendo em Cristo até o final das suas vidas bem mas para nós não nos demorarmos aqui que nós já estamos aqui nos momentos finais e eu já estou me delongando quero ver apenas alguns textos que nos ajudem a corroborar um pouco isso João capítulo 15 versículo 6 que diz se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queimam então no contexto de João no capítulo 15 os salvos os crentes de fato verdadeiros eles são aqueles que permanecem em Cristo e permanecer em Cristo é uma das expressões teológicas joaninas que equivalem a ter fé em Cristo a confiar em Cristo então se nós não confiarmos em Cristo se não permanecermos nele em fé o texto diz que nós somos lançados fora o que equivale ao conceito de uma perda da salvação então é necessário que nós tenhamos essa permanência agora isso é tão interessante vejam o que um comentarista calvinista diz sobre esse texto eu lhe proposto você põe um comentarista calvinista William Hendrix ele será lançado fora ele está comentando o contexto de João 15 ele cita e seca aí ele vai dizer isso realça a responsabilidade de cada pessoa que é levada a estar em contato íntimo com Cristo e seu Evangelho se ela rejeitar a luz vai chegar o dia quando todo o trabalho com ela como indivíduo cessará ela será considerada como sendo simplesmente uma na multidão dos que são rejeitados e lançados no inferno olha só está vendo calvinista falando isso se ela rejeitar mas como que pode não é um eleito incondicional eleito incondicional não pode rejeitar peraí mas esse daqui eu não sei se era ou não mas ela pode rejeitar você vê que coisa interessante mas vamos lá continuando outro texto e agora que eu já quero concluir 1 Coríntios capítulo 15 versículos 1 e 2 irmãos venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos se se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei a menos que tenha escrito em vão olha só é possível crer em vão é possível você não reter a palavra verdadeira do Evangelho e aqui Paulo está escrevendo para crentes está escrevendo para uma igreja que por mais complicada que fosse está escrevendo para crentes ok então a conjunção em aqui em grego se ela aponta para a ideia de condicionalidade olha vocês são salvos olha o que o texto diz no qual ainda perceberais e por ele vocês são salvos esse Evangelho que eu vos amusei vocês são salvos por ele se vocês o retiverem se vocês permanecerem firmes nele o que equivale a dizer que se eu não permanecer firme nos ensinamentos desse Evangelho eu não sou salvo é tão simples quanto ok eu acho que talvez tenha me prolongado um pouco talvez peço desculpa por isso quero agradecê-los aqui mais uma vez me perdoem pela voz aqui que eu amendo essa semana aqui com várias palestras e falas eu estou meio peço até as orações de vocês para que Deus nos ajude na recuperação mas quero agradecê-los imensamente pela gentileza de cada um de vocês por estarem aqui espero que vocês tenham sido abençoados de algum modo por meio desse conteúdo depois se precisarem terem o maior prazer disponibilizado para vocês passo o meu e-mail aliás se alguém quiser anotar aí coloquei aqui é uma pena mas o meu e-mail é o meu sobrenome augusto vai late com dois t's e no final augusto vai late arroba ig ponto com ponto br augusto vai late dois t's e arroba ig ponto com ponto br o professor estive lá na palestra pode fazer o favor de me enviar aqueles slides lá e tudo e eu enviarei o maior prazer pra ele tá bom Deus abençoe vocês mais uma vez muito obrigado aplausos Obrigada.